Olá, eu sou o Pedro Siqueira, estou aqui para lhe fazer um convite para este domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Às 4 horas da tarde, no meu canal do YouTube em português, teremos o terço. Vamos rezar os mistérios dolorosos, estamos na quaresma. Venha rezar conosco, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para vir rezar conosco, tá bom? Então, o convite é este, domingo, dia 28 de fevereiro, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no meu canal do YouTube em português, Pedro Siqueira. Vamos rezar o santo terço juntos, espera por vocês, um abraço.